Oi pessoal, tudo bem? Aqui a gente começa o nosso vídeo do acabamento do tapete. Nós viemos desde o início, começando o tapete, como bordar, como dar os primeiros pontos do Casa Caiada, que foi esse ponto que eu fiz nesse tapete aqui. E eu fiquei muito feliz que teve algumas pessoas que comprou esse tapete igualzinho o meu e me manda foto falando que também tá acompanhando, tá abordando. E outras pessoas que também compraram outras telas, telas diferentes e agora estão esperando pelo acabamento final aqui do tapete. Se você não sabe onde encontrar o material, como que fazer pra procurar, eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos da minha amiga, da Noeli, que mora no Brasil, mas ela entrega pro mundo inteiro. É ela que fornece pra mim todo o material, então eu vou deixar aqui embaixo pra você, pra você entrar em contato com ela, se você tiver interesse e entrar nesse mundo da tapeçaria. E se você começar a bordar, não esquece de me marcar com a hashtag bordando com a Rubita, porque assim eu consigo ver o que você tá fazendo e eu fico super feliz da gente poder tá dividindo essa arte maravilhosa que é a da tapeçaria. Então hoje eu começo o processo de acabamento. O que que eu tô fazendo agora? Aqui tá o tapete pronto, finalizado. Nesse tapete eu não vou fazer franja, é um tapete que vai ficar no banheiro, então sem franja eu acho que fica muito mais fácil de limpar, mais higiênico, não junta tanta coisa, porque a franja enrosca coisas e é mais complicado de tirar a sujeira da franja. Então com isso eu achei que aqui ficou muito fininho pra fazer o acabamento direto assim. Então eu tô bordando mais uma carreira, eu vou ver se eu preciso mais de uma, eu vou mostrar pra vocês depois o que que acabei decidindo. Então eu tô começando isso agora, vou finalizar essas carreiras e vou mostrando pra vocês a sequência. O próximo passo, depois de terminar de bordar toda a volta e tiver pronto, é comprar um compensado de madeira um pouco maior que essa tela aqui. Então até aqui eu fiz o ponto casa caiada no tapete inteirinho. Mas pra fazer a última carreira, a gente termina sempre com ponto arraiolo, que ele dá um acabamento bonito, como se tivesse acabado o mesmo tapete, não continuado com o mesmo ponto. Então eu vou ensinar como que a gente faz o ponto arraiolo. Nós vamos começar aqui. Então a gente vem aqui, do mesmo jeito do casa caiada, porque aqui é a juta, então nós temos que pegar dois desse aqui. Vem aqui. Como o arraiolo é um ponto bem fechado, nós podemos fazer o acabamento todo por cima. Então o tapete arraiolo, com certeza o avesso é lindo, é perfeito, porque fica todo o acabamento, né, todo o arremate fica aqui por cima. Então você deixa o fio aqui e nós vamos trabalhar na sequência. O fio tá aqui, nós vamos contar dois aqui, como o casa caiada, que é no final do ponto. Agora a gente tem referência dos pontos em cima, então fica mais fácil. Você vem com a agulha aqui. Vai voltar como se fosse um ponto cruz, tá vendo? Fez um ponto cruz e agora você já vai lá pra frente, pro outro ponto, pra começar o outro ponto. Eu vou passar aqui até o acabamento acabar, pra não atrapalhar essa linha e vocês enxergarem melhor como que faz o ponto. Olha então como esse ponto é bem fechado, olha, esconde todo o acabamento. E olha como ele fica um cordão bem bonito pra fazer o acabamento. Então, agora que não tem nada na frente atrapalhando, eu vou mostrar pra vocês. Depois que você fez essa cruz, você vai vir com a linha no próximo ponto já. Então você vem aqui, volta aqui, nesse aqui. E já vai lá pra frente de novo. Então, só o primeiro que a gente faz como uma cruzinha. O resto é uma cruzinha, mas já tá indo lá pra frente. E assim, você vai fazendo a volta inteirinha. Então, vem no da frente, volta nesse aqui de trás. Então, esse é o ponto arraiolo. Agora a gente vai fazer assim a volta inteirinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz quando acaba a lã e a gente vai começar uma nova lã. Então, o ponto aqui agora, eu teria que vir aqui, não é? Então, eu venho aqui, saio aqui. E arremato aqui, eu não volto aqui. Eu arremato aqui, tudo por cima, tá vendo? Assim é o arraiolo. Você puxa assim e nós vamos cortar. Você corta bem rente pra linha, pra lã se esconder aqui. Então, nós vamos pegar outra lã, vir também por dentro aqui e vamos sair aqui. Então, você puxa bem até ela se esconder bem aqui dentro. Arruma assim, olha, que ele volta ao normal. Nós vamos sair aqui. Então, a gente repete esse processo aqui. Vem aqui, sai aqui embaixo. E nós vamos por cima desse lá no ponto, fazer o ponto normal, como ele é pra ser feito. Então, vai ficar assim. E aí, então, nós vamos pra frente novamente. E vamos continuando o ponto do mesmo jeito. E olha pra você ver como fica imperceptível a emenda das lãs. Eu tô chegando aqui no cantinho, então, eu quero mostrar pra vocês como faz o cantinho. Eu vou ensinar o cantinho que a gente conhece como quadradinho, porque ele deixa no avesso um quadradinho. Nós também podemos fazer o cantinho que se chama pé de galinha. Mas, eu vou ensinar o quadradinho que ele é um pouco mais fácil. Então, nós vamos continuando fazendo o ponto normal. Aí, chegou aqui. Então, daqui pra cá que eu vou continuar. Pra isso, eu continuo como se eu fosse reto aqui. Então, eu venho no próximo, assim como a gente vem fazendo. Venho aqui. Só que aí, quando eu faço esse primeiro, eu já viro o tapete na posição que eu vou continuar bordando aqui. Então, eu tava vindo daqui. Agora, eu já viro o tapete nessa posição voltado aqui pra mim. Só que eu não vou lá pra frente. Eu vou finalizar esse ponto aqui. Então, eu venho aqui. E volto aqui. Faço um ponto cruz. Eu poderia vir aqui. Mas, aqui fica muito alto. Fica um ponto muito mais alto do que os outros. Então, eu vou arrematar esse ponto. Então, eu passo a agulha por aqui por dentro. Assim. E deixo esse pra já começar o próximo ponto. Que vai ser nesse aqui. Então, eu já começo o próximo ponto normalmente. Faço igual agora todos os pontos. Vou fazendo o ponto normal, como a gente já vinha seguindo fazendo. Aqui atrás, tá vendo que ele fica um quadradinho? Então, esse é o ponto que a gente fala quadradinho, né? Que é o ponto do canto. Olha como ficou lindo, gente, com esse acabamento. Ele dá outra cara mesmo. Cara de acabamento mesmo, né? No tapete. Olha como fica lindo. Tanto fazer essa barra, né? Quanto finalizar com o ponto arraiolo. Agora, nós vamos começar fazendo essa barra aqui. Pra finalizar e ele ficar assim, bonitinho, né? Desse lado, sem aparecer essa ponta. Pra isso, nós vamos cortar os cantos. Assim. Tirar as pontas. Você vai fazer isso nos quatro cantos. Eu vou fazendo conforme eu vou chegando pra evitar que desfie demais. Com uma agulha que tenha, assim, essa abertura grande pra caber. Um fio de juta. Olha, eu tenho esse fio de juta. Ele vende assim no rolinho. Então, nós vamos usar esse fio de juta. Pega um pedaço comprido. Põe na agulha. Então, nós vamos fazer uma barra normal feita à mão. Como? Nós vamos dobrar uma vez até aqui, né? Até o final do desenho. E dobrar outra vez. Prestando atenção aqui pra ficar certinho na beirinha. Então, você pega uma parte de baixo e pega a ponta aqui da dobra. Quando você puxar, você deixa um pouco da lã aqui. Pode deixar aqui por dentro. E nós vamos continuar costurando. Então, você vem fazendo essa bainha. Passa no tapete e pega a ponta aqui da dobrinha. Puxa bem. Como uma costura comum feita à mão. Vai virando com a mão assim. E nós vamos pregando assim. Prestando atenção aqui, né? Nessa distância. Que tem que ficar certinho. E colocar toda a dobra aqui pra dentro. Não se preocupe que aqui não aparece. Porque tá todo bordado. Ele não vai aparecer. Mas é bom sempre você dar uma olhadinha, né? Então, aqui por tá cortado reto, fica mais fácil na hora de você vier fazer a bainha. É só virar pra cá. Que ele vai ficar um acabamento assim, de cantinho mitrado. Então, a gente vem passando uma costura aqui também. Além de vir pra cá. Eu já vou até fazer esse primeiro pra vocês verem. Vou voltar um pouquinho. Eu tô aqui e vou voltar. Então, eu vou passar aqui por baixo. Olha, eu trouxe a agulha aqui. Então, eu já vou prender com essa outra ponta. E vou vir subindo aqui, juntando esses dois. Aqui, fica bem costuradinha a pontinha. Olha. Agora, você continua dobrando aqui. Por baixo. Vamos chegar até essa ponta. E assim, nós vamos continuando aqui. Dobrando e fazendo a barra aqui. Terminamos o acabamento na volta. Inteirinha. Opa. Então, a frente já fica assim, né? Certinho. E agora, a gente vai lá pra madeira. Como que nós vamos começar? Nós compramos essa madeira. Nós posicionamos o tapete aqui. E vamos começar pregando o preguinho assim. Nas pontas. Ele tá acompanhando a madeira. Que tá reta. Agora é a hora que tem que prestar bastante atenção. E aí, nós vamos amarrar um fio de lã. Pra ter essa noção do reto. Pra gente pregar toda a borda. Pôs um preguinho bem na ponta. E a lã tá aqui indo em direção da outra ponta. Então, assim, nós estamos fazendo nas quatro voltas. Agora, então, a gente vem pregando tudo aqui, olha. E deixando ele reto com a lã que a gente pôs ali. Que é a nossa referência. Olha a espessura que é. Tá vendo? Dá pra passar um preguinho aqui tranquilo. Entre aqui e aqui. Olha aqui todos os preguinhos que o Fábio colocou. Enquanto o Fábio tá ali pregando. Aqui eu tô misturando no balde. Uma parte de cola branca. Cola comum branca. Pra duas partes de água. Aqui com a água, olha. Mistura bem. E nós vamos aplicar agora. Em toda a parte de trás do tapete. Chegou a hora da gente tirar. Tá bem seco aqui. Eu vou testar no chão pra ver se precisa colocar antiderrapante. O certo é colocar porque o avesso do casa caiada não é bonito. Então esse aqui, olha. Você pode colar embaixo dos tapetes pra ele ficar antiderrapante. Que é essa fita aqui, assim. Ela é... Tem uma fita crepe. Então é fácil de pôr. Já cola direto no tapete. É uma dupla face, olha. Olha, o que veio no rolo. Deu pra fazer essa volta e esses dois. Só que isso aqui é muito grudento. Então nós vamos colocar por cima disso. Aquele outro antiderrapante. Esse tecidinho aqui antiderrapante. Sabe? Comum. Esse aqui nós vamos colocar. Então finalizando, olha. Ficou assim com esse antiderrapante. Depende do antiderrapante que você encontrar. Independente. É o que vai embaixo. Depois que você passou toda aquela cola. Que a gente fez todo aquele processo. Então a gente colocou assim. Agora eu vou colocar lá no lugar que ele vai ficar. Então aqui ficou o tapete. Bem aqui na pia, né? Do banheiro dos meninos. E eu achei que ficou lindo, lindo, lindo mesmo. Foi a primeira vez que a gente fez o acabamento. Eu adorei o resultado. Achei que ficou lindo esse tapete. Gostei também. Gostei também. O acabamento ficou firme. Agora ele, ó. Ele não desliza no chão. Tá bem firme. Então isso que é importante também. Porque tapete é um perigo, né? Vou ficar aqui pra ver se pega ele aqui, ó. Eu espero muito ter ajudado vocês a concluir o tapete de vocês. Não é difícil de fazer. Tem que ter paciência. E com a prática, né? A gente vai aperfeiçoando. Não se esqueça de me marcar na foto. Hashtag bordando com a Rubita. Pra ver o tapete que vocês estão bordando. Que eu adoro ver as inspirações que vocês tiveram. O que vocês fizeram. Quem fez é igual a esse aqui também. Quero muito agradecer de coração a oportunidade que vocês me deram. De aprender mais uma coisa na tapeçaria. Que é o acabamento que eu nunca tinha feito. E espero poder ter ajudado vocês. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau! Tchau!